Esse aqui é o Wolf, e ele é um marinheiro da nossa série de One Piece com vários youtubers. E o Wolf é o motivo de eu querer ficar mais forte, porque ele roubou meus diamantes. E isso não dá pra perdoar. Então hoje eu vou fazer três testes de forças da minha fruta, porque assim eu sei que eu vou poder desligar do Wolf. E já vou avisando, um teste secreto, então fica até o final do vídeo. Bem, ali tá o nosso primeiro teste de força, mano, que é a base da marinha. Essa aqui podemos dizer que é uma das maiores bases da marinha, então a gente vai testar a nossa força nela. E já que aqui tem um capitão da marinha, ele com certeza vai ser forte. E bem, ali já tem até marinheiro, e eu já tô aproveitando que tá ficando a noite que eu vou poder usar meu modo slong. Então, aí vai saber se a gente consegue até coisa boa nessa base, né? E pra começar, eu já vou atacar aqui, ó, esse marinheiro daqui. Eu já quero começar destruindo isso aqui, ó. A camurna com esse cara aqui, e já vou destruir esse cara aqui também, ó. E foi, pronto. Só que eu não trouxe cama, então só pegar uma cama daqui. Mas, como eu quero testar a minha força, eu vou começar de um jeito bom já. Bem? Já foi uma grande inscrição da base da marinha, e já veio muito marinheiro. Então, deixa eu ativar o modo slong, que assim eu vou poder testar a minha força. E foi, agora a gente tá rápido, mano. E eu quero muito saber como que funciona esse modo slong. Oh, ok, a gente tem super pulo, mano. Nossa, e a gente fica bem rápido, olha isso. Caraca, tá bom. Isso é bem forte, então. Bem, deixa eu levantar eles, já que eu quero ver pra onde eles vão, né? Já que eles não estão mais aqui, vai ser bem mais fácil. Deixa eu ver aqui. É, eles foram, né? Morreram, tá. E, ok, deixa eu entrar aqui nessa base e acabar com você. Boa. Ok. E o bom é que a gente vai pegando o Doric, mano. Porque o Doric deixa a gente bem mais forte. Toma. E como eu disse que eu precisava de uma cama, eu vou pegar essa cama aqui já. E aqui tem uma prisão, ok, que legal. Calma, eu posso liberar os caras que estão aqui dentro? Ah, mas eles já atacam, mano. Deixa eu acabar com eles também. Mano, o modo slong deixa a gente muito forte. Então a gente já sabe que a nossa fruta e o modo slong combinam bem, mano. Isso é bom. É, aqui dentro não vai ter nada, né? Aqui nessa prisão. Deixa eu sair daqui, então. Foi. Sai daqui. Ok, e agora a gente vai ter que subir aqui em cima. Na verdade, eu tenho uma ideia melhor. Calma. Pronto. Assim, libera espaço pra subir, né? Já que é isso que a gente precisa. Deixa eu pegar bloco aqui. Calma, aqui. A gente tem madeira, verdade. Foi. Assim fica bem mais fácil pra subir. Eu vou acabar com você agora. Foi. Foi. E a gente precisa de uma espada melhor, mano. Esse cano não vai dar pra nada daqui a um tempo, mano. Nossa, meu Deus do céu. Ok, a gente ficou com muita pouca vida. Mas a gente tá forte. E toma essa. Pô, eu matei. Mano, a gente destruiu os caras. Ah, verdade. Eu não ativei o Electro Claw. Ah, não. Eu desativei o Mink, na verdade. Não, 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 não. Mano, agora que caiu o efeito do Mink, eu posso ficar mais tranquilo, né? Agora aqui eu posso ativar isso aqui, que deixa meu braço bem rápido. E eu sei que tem um cara que eu ainda não terminei de enfrentar, mano. Cadê aquele cara? Ali, ele tá bem ali, ó. Porque aquele, se não me engano, é o capitão da marinha. Então eu vou ter que atacar ele daqui. E eu acho que eu derrotei ele. É, eu acho que o nosso nível de força é bem grande, mano. Porque olha isso, a gente tá com 500 de Doric já, mano. 1.500 de Doric, né? A gente começou essa dojo com 1.300, mano. E o bom é que a gente vai poder pegar uma espada nova, né? Isso é verdade. Oh, ok. Uma Pirate Cutlass. Tem Belly, né? Belly é bom porque dá... Dá dinheiro pra gente comprar a espada, verdade. Então calma, deixa eu pegar esses Belly estão aqui e usar todos eles. Foi. Mano, tem muita coisa aqui ainda e eu não tô afim de olhar tudo. Mas, nossa, eu caí e quase morri, mano. Mas tá bom. Agora a gente vai embora daqui, já que a gente já provou nossa força pras marinhas. A gente sabe que a gente tá bem forte comparado com eles, mano. Pelo menos essa base, né? E agora vamos pra nosso próximo teste de força, mano. Já que são três, agora é o segundo. Vambora. Mas tem um problema. A marinha tava de noite e agora tá de dia. Então a gente só vai ter a força da nossa fruta, basicamente, pra testar isso aqui. Mas já vou começar ativando isso aqui e já destruindo essa base, mano. Ok, a gente já fez um estrago bom aqui, mano. E eu já vou ver esses baús pra ver que item a gente pode pegar aqui hoje, mano. Já que essa base a gente tá mais fazendo isso pra pegar item e pra testar a nossa força. Pra ver se a gente consegue derrotar o Wolf, mano. Já que o Wolf, mano, ele trollou a gente roubando nossos diamantes e eu quero muito derrotar ele. E aqui chegamos. E eu já vou terminar, mano, usando o 4 pra saber o que esses marinheiros acham, o que esses piratas acham que são, mano. E toma! Ok, mano. E eu acho que acabou a base deles. É, não teve nem graça isso aqui, mano. Eles realmente são bem fracos comparado a mim. Mano, minha fruta deixa a gente imortal de forte, mano. Toma. E aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Pou, pou e pou, mano. É, a gente derrotou todos os piratas aqui com basicamente um ataque, mano. Meu Deus do céu. Olha o nosso nível de força, mano. A gente é muito forte, cara. Mas eu não posso deixar assim, mano. Como a gente atestou nossa força com a marinha que tá bem ali a base destruída. E agora com a base dos piratas a gente precisa atestar com outra coisa. Que é o último teste, que é o teste secreto. Como eu falei pra vocês no início do vídeo. Mas o problema é que esse teste vai levar um tempo, mano. Já que a gente vai precisar ir pra outra dimensão. Que é o Nether, mano. E vocês vão entender por que ainda. E calma aí que eu tô quase morrendo e tem um cara vindo aqui. Então eu já vou acabar com ele da maneira concepcional. Mano, a nossa força é enorme, tá? Eu acho que ninguém consegue derrotar a gente. Mas agora eu vou atrás fazer esse teste secreto pra vocês. E eu volto quando tiver quase tudo pronto. Já que a gente vai precisar ir pro Nether, eu vou precisar de uma pequena diamante. Então eu vou ter que minerar pra conseguir fazer o teste, né, mano. Então vambora minerar e fazer esse teste logo, mano. Pra começar a nossa mineração, eu fui atrás de pegar diamante. Depois de pegar diamante, eu fiz o portal do Nether e fui atrás de matar Enderman no Nether. Depois de matar Enderman, eu fui e matei Blaze. E assim eu voltei pro mundo normal. Vocês já devem ter entendido o meu plano. Mas pra testar a última coisa, eu vou enfrentar o Ender Dragon, mano. Eu vou matar o Ender Dragon pra saber a força da minha fruta, mano. Que eu não faço ideia se ela vai ser forte contra, literalmente, o mob mais poderoso do Minecraft nessa versão. Que eu acho que é o Ender Dragon, né. Mas vambora. Vamos pular aqui no portal e... Oi, chegamos aqui, mano. Eu tô com bastante bloco pra aproveitar aqui, ó. Mas aqui, ó. E como a gente não consegue usar o modo Solong, mano. É porque eu acabei de usar ele pra chegar aqui mais rápido. Então a gente não vai conseguir usar ele. Já que já vou subir aqui, mano. Que a gente vai ter que acabar com todos os Ender Crystons. Boa. Aí a gente espera recuperar um pouco de vida olhando sempre pra baixo. Pra nenhum Enderman pegar a gente. Quase que eu morro, mano. Quase que eu morro. Mas bem, eu vou destruir todos os Ender Crystals. E aí a gente já derrota o dragão, mano. Tá. Ok, mano. Derrotei todos os Ender Crystals. E agora a gente vai derrotar o Ender Dragon. E pra começar, já vou derrotar ele daquele jeito aqui, ó. Toma essa! Mano, eu já quero derrotar ele da maneira mais fácil, mano. Que é com todo... Ai, ok. A gente não consegue usar o que... Mas aqui, tá de boa, tá de boa. Calma. Eu quero usar, mano, meus poderes contra o Ender Dragon. Porque se ele é tão forte, mano, ele vai aguentar meus poderes. Ele tá aguentando bastante, né. Até agora ele é um mob mais forte que eu já enfrentei, eu acho, mano. Mas calma aí, ó. Meu Deus, calma. E se eu usar esse poder aqui nele? Ok, não funciona. E esse aqui? Mano, esse aqui eu quero muito saber o que vai acontecer, tá? E... Ok, mano. Ele não foi derrotado com esse poder, mano. Mano, eu tenho que esperar ele pousar pra derrotar ele, mano. Que bicho chato, mano. Já que a gente não consegue ser daqui a não ser morrendo. Eu não quero morrer. Ok, preparei o nosso jeito de subir, mano. Mas eu tô quase morrendo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado pra não acabar morto aqui, mano. Ok? E, mano, tá suave. Ó, isso é bom. Agora eu sei que o Biscina não é destruído por isso, mano. Bom, mano, a gente deu bastante... Nossa, ele tá vindo na minha direção. Calma, moço. Quase que a gente vai. Mas ok, mano. A gente tem que tomar bastante cuidado, mano. Porque esse cara é muito forte, tá? Mas tá de boa, mano. A gente tá conseguindo derrotar ele. Calma. Ok, agora eu tenho que só achar ele de novo. Eu tenho que só esperar ele pousar um pouquinho mais. Mas ele tá sendo quase derrotado por mim, mano. Esse dragão é muito forte, tá? Eu vou deixar até esse balde de água aqui, porque eu tenho como fazer BLG. Mesmo que isso me danifique. Ok, e agora, galera? Calma, calma. Pousou. Não! Não, mano! Bem na hora, mano. Foi bem agora, mano. Cara, cara, mano. Nossa, toma. Mano, já era. Agora já era. Não é possível. Ih, morreu. Mano, derrotamos o Dragon. Mano, a gente conseguiu derrotar o Dragão do Fim com a nossa fruta, mano. De tão forte que ela é, mano. Mano, agora pra ir embora, a gente precisa ir embora das... E ir bem assim. Ok, não era o que eu tava esperando. Ah, isso é bom que a gente pega um pouquinho de pedra pra ir embora. Eu não sei se alguma hora alguém vai pro T-Ainge nessa série, mas eu fui e eu derrotei o Ender Dragon. Então, ó... Mano, deixa o like e se inscreve no canal, porque agora eu sei que a gente consegue derrotar o Wolf.